Sensação, papo! Olha o swing, olha o balanço Tá batendo o paleta Venha, bebê, venha, bebê E do jeito que você senta não dá pra aguentar Tu sentando, rebolando, quicando, cê para Tu gemendo meu ouvido não para, não para Tu gemendo meu ouvido não para, não para Eu vou botando, botando, e tu querendo Mas eu vou botando, botando, e tu querendo Eu vou botando, botando, e tu querendo Eu vou botando, bebê Venha, 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 venha Você me machucou, gostoso, e hoje eu voltei A sua foda é melhor pra foda do meu rei Uma botadão nervoso e eu faço tudo pelo louco Por isso eu saí de alto Você me machucou, gostoso, e hoje eu voltei A sua foda é melhor pra foda do meu rei Você me machucou, gostoso, e hoje eu faço tudo pelo louco Prepara mulheres na frente do paredão Prepara na frente do paredão e vai jogando E do jeito que você senta na frente do paredão Mas eu não posso evitar Vão botando, 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 vai com Row E do jeito que você senta não dá pra aguentar Tô sentando, rebalando, que quando cê para Tô gemendo no meu ouvido, não para, não para Tô gemendo no meu ouvido, não para, vem, vem Eu vou botando, botando, que tu querendo Mas eu vou botando, botando, que tu querendo Eu vou botando, botando, que tu querendo Mas eu vou botando, bota da pressão Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Sa bota dá um nervoso e eu passei no meu ouvido Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Sa bota dá um nervoso e eu passei no meu ouvido Prepara, prepara aí Desce e vai Por isso, a sensação chegou Botando, 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 vai com força 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 Tem que respeitar, bebê A sensação do paridade E é uma banda É assim É assim É assim Aí Bota o colete que lá vem bala Bota o colete que lá vem bala Olha a pegada do papai É a sensação, papai Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas pra colar que não vale Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as jovens Vai rolar a safadezinha Vai, vai, vai Elas tão perdendo a linha Ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima Ai, ai, ai Elas vão sentar com as crianças Vai, vai, vai Ela mete pro pai dela E é aqui Botando, vai com força Ela mete pro pai dela E é aqui Eu tô valendo E é só duvendo Pra sarrar, pra sarrar Pra sarrar, pra sarrar Vai, bebê Olha o swing Olha a pressão Olha as teclas Será mais E o papai Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as amigas pra colar que não vale Ela mete pro pai dela falar que vai pra faculdade Vai se juntar com as jovens Vai, vai, vai E vai rolar a safadezinha Vai, vai, vai Ela só perdendo a linha Ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima Ai, ai, ai Elas vão sentar com as crianças Vai, meu filho Arrasa no vento Arrasa no vento Vai Vai, ela Vai, ela Vai, ela Vai, ela Vai, ela Vai, ela Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai 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 Aumentou, soltou pra redão Isso é machinho, papai Olha o swing Olha a pegada É uma banda É assim Sessão, papai Sessão, papai Eu tava no vento Eu tava no vento Daqueles particular Do nada Amiga dela Olha que veio me contar Daquela safada Que já tem feito isso em mim Na hora do amor Ela falava Eu tava no vento Eu tava no vento Daquele particular Do nada Amiga dela Olha que veio me contar Daquela safada Já tem feito isso em mim Na hora do amor Ela falava Meu filhinho, vai Eu tava no vento De quatro Últimas sentadas E você vai gostar Quando eu só vou te olhar A onda do gladiador E penejou Meu rabo Balança, balança, balança Vai, vai Eu tava no vento De quatro Últimas sentadas E você vai gostar Quando eu só vou te olhar A onda do gladiador E penejou Meu rabo Calçou que balança o paredão Vai segurar Barreira Produções Daniel Perigão Camarão que chora Sensação papai Vai, vai Vai Eu tava no vento Daquele particular Do nada Amiga dela Olha que veio me contar Aquela safada Que já tem feito isso em mim Na hora do amor Ela falava Eu tava no vento Daquele particular Do nada Amiga dela Olha que veio me contar Aquela safada Já tem feito isso em mim Na hora do amor Ela falava Bem assim Vai, vai, vai E você vai gostar Mas eu só vou te usar A onda do gladiador E penejou Meu rabo Eu vou te levar E você vai gostar E você vai gostar A onda do gladiador E penejou Meu rabo Eu vou te levar É o som de balança É a tela e gravação O Giro Carvalho É Manoel Gravações Minha gravação Minha gravação Vai, segura Ela deu moral Ela deu moral demais Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou Ela falou Agora ela Vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só Ela deu moral demais, o cara que não deu alô, correu, correu atrás Agora ela cansou, ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo, ele se arrependeu, ela falou, eu não volto Agora fico na balada, tô cheia de maldade, os amigos só pôs, pro meu ex é só saudade Agora fico na balada, tô cheia de maldade, os amigos só pôs, pro meu ex é só saudade Os amigos só pôs, pro meu ex é só saudade Agora fico na balada, tô cheia de maldade, os amigos só pôs, pro meu ex é só saudade Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam E eu tô sozinho, então sou teu, sem responsabilidade Vire cachorro, dá pior qualidade Se quiser me beijar, não vem chorando e não ir Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Tem o peito dela de tanto, quem não chora com a mão E você, aqui ou teu, sou teu, sem responsabilidade Vire cachorro, dá pior qualidade Se quiser me beijar, não vem chorando e não ir Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou E suas amigas me curam, todas elas querem me dar Suas amigas me curam, agora só crer E eu tô sozinho, então sou teu, sem responsabilidade Vire cachorro, dá pior qualidade Se quiser me beijar, não vem chorar e não ir Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Eu tô sozinho, então sou teu, sem responsabilidade Vire cachorro, dá pior qualidade Vire cachorro, dá pior qualidade Se quiser me beijar, não vem chorar e não ir Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Tem o peito dela de tanto, quem não chora na mão Bota swing, bebê Bota swing, bebê Bota swing, bebê Bota swing, bebê E hoje é o balanço, 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 bebê Pera aqui no meu vídeo que você é mais gordo Só tu não se apegar, te pego toda hora E romance não rola, é dentro, depois teu fora Tu quer me assumir no fim de eu sumo depois da boda Vai! Derruba! E hoje é balanço, balanço, balanço Senta, bebê, senta, bebê Você tá rebolando de quatro, vem me xingando, mano Você tá rebolando de quatro, vem me xingando Você tá rebolando de quatro, vem me xingando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Olha a pegada, olha o pisinho Essa é a sensação, bebê Aumenta o sono pra ele não Pera aqui no meu vídeo que você é mais gordo Só tu não se apegar, te pego toda hora E romance não rola, é dentro, depois teu fora Tu quer me assumir no fim de eu sumo depois da boda Rambu! Girar aqui no meu relo, vou te enxingando Vem e solando, não vai lá pra eu gostar Mas eu lembro do que eu vou te enxingando E hoje é a pegada, vai! Você tá rebolando de quatro, vem me xingando Você tá rebolando de quatro, eu tô gostando Cê tá rebolando de quadro Vem me cigano Tu vai rebolando de quadro Que eu tô gostando, bebê É o som do Paranói, se não for, segue Pra balançar Isso é uma banda, hein? É assim Andremix na qualidade Tem que respeitar Som do Paraná Olha a pegada, olha o balanço do papai Cê é macio, bebê Machuca Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado tá apostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Faz bebida aqui pra me salvar E no pé do chão Faz bebida aí, bebê Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado tá apostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estado tá apostado E vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me salvar Traz bebida pra me Traz bebida pra me Bota no piseiro Traz bebida aqui pra me salvar Olha a pegada Sensação, bebê Aí comprobou o novinha E já não cai Já que você duvidou Do que eu sou Limaceto Depois do baile Limaceto Barreira Produções Vai segurar Camarote show Vai perigo Esse tempo ali no morrão Já sabia onde é o senhor O soldado malvadão Foi ele que confirmou E com nós o pene Certo sem sentimento de amor Compromisso é com a minha glock Bebê Venha, venha, venha Se quer cair com o bocão Não venha então Cai já que você duvidou Do que eu sou Capaz De maceto Depois do baile Se quer cair com o bocão Não venha então Cai já que você duvidou Do que eu sou Capaz De maceto Depois do baile Vou te macetar Depois do baile César A lei do retorno não falha Por mais que demore Um dia se paga Pra que eu fui brincar Com o coração de quem Só me amou Só me fez bem Tô pagando dobrado Por cada coração quebrado Todo mundo que eu já fiz Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquilo Eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquilo Agora é minha vez Fica tranquilo Agora é minha vez Pra que eu fui brincar Com o coração de quem Só me amou Só me amou Só me amou Fica tranquila, eu tô pagando aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, bebê, que eu vou sofrer Todo mundo que eu já fiz sofrer Todo mundo que eu já iludi Fica tranquila, eu tô pagando Aqui Todo mundo que eu já fiz chorar Todo mundo que eu já brinquei Fica tranquila, agora é minha vez Fica tranquila, agora é minha vez Se você quer caída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada Além da noite de Brasil Não vou confronto com meus estilos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essa situação não vire lugar E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer dessa última noite E ver como o seu amanhã Não fosse chegar então Vai Tira minha paz Você tá demais Vai, faz E eu E só você Tira minha paz Tira minha paz Tira minha paz Você tá demais Vai, faz E eu E só você Tira minha paz Tira minha paz Você tá demais Vai, faz Vai, faz E eu E eu E eu Tira minha paz Você tá demais Tira minha paz Vai, faz E eu E eu E só você Tira minha paz Você tá demais Vai, faz E eu E eu E só você Tira minha paz Machuca, bebê! Sensação, hein? Olha a pegada, olha o balanço do mapa É Uber! Ah, 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 vai! Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah 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 É só executar o plano Convoquei a copa que hoje faz rei um gera Tudo no sigilo é o primeiro da nova era Ficou bem no vinho e o perfume exalado Rolê esquematizada, é só executar o plano Que o plano é, ah Eu só meti com a chassa dela que a novinha vai sentar Seta, seta, ah É que com nós é sem massagem tão novinha Vai, Jovelo, vai, 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 vai Eu só meti com a chassa dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Joga, bebê Obrigado os paredões, tamo junto, bebê, abeta o suco Tá no meio a dois Vai, machuca, vai Puxa, bebê Olha que eu convoquei a tropa que hoje faz rei um gera Tudo no sigilo é o piseiro da nova era Ficou bem no vinho e o perfume exalado Rolê esquematizada, é só executar o plano Que o roquei a tropa que hoje faz rei um gera Tudo no sigilo é o piseiro da nova era Ficou bem no vinho e o perfume exalado Rolê esquematizado É só meti com a chassa dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Rolê esquematizada, é só meti com a chassa dela que a novinha vai sentar É que com nós é sem massagem tão novinha vai jogar Só meti com a chassa dela que a novinha vai sentar Cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola Cheiro de marrola Ei, tá na gaiola Várias boizinhas jogando Ei, tá na gaiola Os amigos faturando Ei, tá na gaiola Várias boizinhas jogando Ah, ah, sensação diferente E se você nunca tem vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Prepara a mulher pra sentar, vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Olha o swing, vai Senta, 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 senta todo pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai Ah, 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 caralho Eu preciso te ter, meu pensamento é você E nem fumar, sua presença me deu onda Você sentado, mozão, me dá onda O seu sorriso me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai que ama, o pai que ama, o pai que ama O pai que ama, o pai que ama, o pai que ama O pai que ama, o bebê Diferente de tu Explode, vai bater o paredão É o novo hit do verão Pra geral, porque ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai dança, sobe, quebra e pina, bebê Eu vou de combo, de jack, de rock e de chandó Tá novinha dançando em cima do chão Vou mandar o gravão estourar tudo agora, vai Eu vou mandar o gravão bater E quero um bom bom benção Eu vou mandar o gravão bater E quero um bom bom benção Nossa aqui desse jeito Tu vai me enganar com essa tacarada E só só você não vai me enrolar A sensação é que conheço Fara da nada, experiente, velho Mano, olha a casa aqui desse jeito Tu vai me enganar com essa tacarada E só sabe o seu não vai me enrolar Essa só é quem conhece Fara da nada, tu é experiente Então senta, bebê Mas eu sou um tempo, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei Bota, tire, furra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tire, furra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tire, furra, encaixa, bota, tirim, furra, encaixa, bota, tirim, furra Mas você machuca Swing não, a moleque Hoje eu só quero te dar É a sensação, bebê Esquece não A chuga, vai Ela terminou comigo Fala do canal Encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu Já cresci na crise Então saudade, eu te ouvi agora Esquece não, bebê Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Eu te amo De graça vou pagando Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De deixar meu corpo zoando De graça vou pagando De graça vou pagando Sensação, papai Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Eu tentei ser seu Eu tentei ser seu Já cresci na crise Então saudade, eu te ouvi agora Bebê Esquece não, vá Não é sua pepeca que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Não é sua pepeca que tem mel Sensação, bebê Foi te esquecer de graça ou pagando Ai Sensação Olha a pegada vai Aí Vem a bebê Fazer a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra dirra pra dar porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Pira a calcinha, amor, joga essa bunda e vai Fazer a noite pensando e quase que eu não durmo Lá pra dirra pra dar porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai, tira a calcinha Joga essa bunda e vem pra trás, vem Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E me chamou, jogando ela demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás É o som do Paredão, chama no pisão Cê é maci, papai Bora, meu vintinho Passei a noite pensando, eu quase tô no dor Lava de rabada, porra, ela sentada, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga esse contraio Tira a calcinha, pô, joga, bebê, vai Passei a noite pensando, eu quase tô no dor Lava de rabada, porra, ela sentada, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga esse contraio Prepara as mulheres na frente do Paredão e vai jogando Pra trás, toma Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Que bicha boa, joga a telete mais Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, toma Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ela bicha, ela bicha Sensação rocha na toda Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijinho nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e má As coisas boas são de graça e má A vida é de porra, não preciso de muito Pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O lequinho da criança e o modista mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O lequinho da criança e o modista mulher O resto é só fé O resto é só fé, bebê Balança, vai Precisa de muito não, viu Só necessário Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijinho nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e má As coisas boas são de graça e má A vida é de porra, não preciso de muito Pra ser feliz não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O lequinho da criança e o modista mulher O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O lequinho da criança e o modista mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, bebê Muita fé, só fé, só fé, só fé Ele é o seu, seu É pra balançar Sensação, bebê A danada brigando, nós segue o procedimento Nós investe nas bombonas, carro louco, apartamento As baladas aqui nas costas, só os bichos violentos Aí se cruza e dá um globo, só com a nave do momento Resulta e mais de bem, é fuder, é pinhal Bola com a tropa, tropa, opa, aí se pode falar, senão tá bom Faça o meu emboa, amor, sempre em busca da melhor E será que ele já vai tomar? Se tá com essa, vai tomar, vai tomar Um pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Ai bebê, toma E sai da frente, é com a bebê, batendo o que corre atrás Sui! Um pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais E sai da frente, é com a bebê, batido que corre Ela quando ganha, não consegue mais parar Tá com uma loqueira, já tem tanto de calma E com a bebê, não tem mais E ela pedindo mais Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com uma loqueira, já tem tanto de calma E com a bebê, não tem mais E ela tem mais Vai, 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 vai Um pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Olha a pegada do suí, cê é mais E o papai A dona da miligada, ou nós segue o procedimento Nós se empreste, nós romona, os carros loucos e apartamentos As bolada que nós pode, é só os viz de violeta Aí se o close dá close, só pra nave do momento Pesou demais em mim, quer fomido, quer pião Bola com a tropa, tropa ou papo Aí se pode falar, se não tá bom Faça o meu em boa, boa Sempre em busca da melhor E se ela quer, ela vai tomar Sai com essa, vai tomar, vai tomar Toma Um pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Sai da frente, é quando é mesmo Bandido que corre atrás Balança, balança Um pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Sai da frente, é quando é mesmo Bandido que corre atrás Cara tá jogando, não é você que vai parar É rouba, vai, 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 vai Um pá de fita pra fazer, e ela pedindo mais Isso é uma banda É assim Olha o barato Olha o suí Legenda por Sônia Ruberti